Atenção você condutor, motorista de aplicativo, motociclista, todos que fazem parte do trânsito em Marabá. Hoje todos amanheceram com uma notícia indesejada. A Petrobras anunciou, depois de passar 77 dias sem aumentos, o aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. O preço das distribuidoras, você bem sabe, sempre é repassado para os postos de combustíveis e desexpostos para a bomba, para você consumidor. Segundo a Petrobras, os últimos aumentos nos preços dos combustíveis ocorreram em 26 de outubro do ano passado. Desde então, o preço cobrado pela Petrobras para a gasolina chegou a ser reduzido em 10 centavos por litro em 15 de dezembro. Já o preço do diesel ficou estável nesse período. Mas a partir de hoje, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Já para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,34 para R$ 3,31 por litro. De acordo com a Petrobras, esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras, como as distribuidoras, os importadores e outros produtores, além da Petrobras. A Petrobras reiterou o compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações de alta e baixa. Mas a notícia que você, telespectador, deve ter em mente é que os preços, tanto da gasolina quanto do diesel, sofrem o seu primeiro aumento em 2022. Aumentando aí para o consumidor que vai sentir no bolso. Você, motorista em Manabá, vai sentir no bolso esse primeiro aumento nos preços dos combustíveis em 2022. E com essas informações direto aqui de um posto de combustíveis na Cidade Nova e imagens do cinegrafista Lúcio Silva, Vinícius Soares para o Cairós Notícias.